Cara, eu tive uma ideia melhor de trote. A gente pode ligar pro Caio Botura como o Gabriel Aronês querendo fazer as pazes. Porra, isso é muito bom. Será que não? Será que não? A gente pode tentar. Eu tenho o telefone dele aqui. Eu posso tentar ligar aqui pro... Mas aí você vai falar primeiro como Petri ou... Ou Botura. Mas ele vai ver teu número. Ah, do Skype. É o Aronês ligando querendo... Mas qual vai ser o DDD que ele vai receber lá? Vai ser de São Paulo? Não sei, vai receber algum... É, acho que vai. Provavelmente o Caio vai estar pescando nessa hora, que agora é só pesca. É, mas ele tá com o celularzinho sempre filmando, né? Ele começou a mexer com criptomoeda, né? Sim. NFT. Essa porra de NFT viralizou e meio que parou, né? Sumiu. É, ficou um mês hypado e... Ele tá mandando bem pra caralho nas tatuagens. Tatuagens, né? As tatuagens são muito fodas. Então, acho que a parada do NFT, você comprava NFT, você tinha direito a uma tatuagem, uma coisa assim. De ele fazer a tatuagem pra você. Ele se decepcionou bastante com o mundo da maromba e... Até foi pro powerlifting, né? Ele começou a fazer powerlifting. Virou tipo power building, né? Ele fez uns vídeos assim. Ele até competiu, se eu não me engano. E... Ele falava muito mal do mundo da maromba, né? De que era um lugar meio estranho e tal e caiu fora. É, agora ele tá mais sossegado. Virou um pescador aqui. Vamos ver se... Sabe que ele não precisa, né? Porra nenhuma dessas grandinhas. Você que sabe. A família do cara. Eu lembro uma vez que ele postou um print do AdSense dele, do canal do YouTube. Era um milhão. Caralho. Era absurdo. De dólares? É. Os caras criticando ele. Ah, porque você, eu não sei o que, não sei o que. Ele só postou uma foto do AdSense dele. Caralho. Cara, é um negócio assustador. Vamos... Olha, tá aqui, ó. Vou gastar 73 centavos por minuto pra ligar pro Caio Bottura. Pô, o que que eu vou falar, mano? Vou fazer as pazes. Ó, a treta é que... Tem várias tretas, né? Mas uma das coisas que deu treta é Bolsonaro e Lula. Também, porque a... Hum... A mulher dele disse que ia votar no Lula. E o Bottura ficou puto. Aí começou a dar mais... Tem essa informação. Tem... O que mais que tinha? Ele veio aqui e falou, né? Mas é pra fazer as pazes. Só pra ver se ele toparia fazer as pazes. Mas se ele toparia fazer as pazes, começa a pirar. Começa a falar que você quer fazer uma academia com ele lá em Guaramirim. É. Se ele leva a... Como é que é a esposa dele? A Hayley? Hayley? Não, é... A Hanna. Holly. A Holly. A Holly. A Holly. Se ele não quer ir lá morar com a Holly e o filho lá em Guaramirim. Se mudarem e saírem dos Estados Unidos. Beixa, a Flórida é uma bosta. Estado de direita. Só tem armamentista louco. Ele tá no dois, né? Bate nesse aqui. Tá, esse é o três. A delegação muta tudo. É, vou deixar só o... Não funcionou. Deu ruim. Deu ruim essa porra. Porra, como é que ele liga? É, cara, no Vice Mail que ele não tem configurado, pelo que diz ali. Porra, que merda. Esse é o telefone dele que eu tenho dos Estados Unidos aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro. Não, é esse aqui mesmo. Criou uma expectativa do caralho pra nada, né? Algum trod a gente vai ter que passar. É, a gente vai ter que conseguir fazer um. Nem que seja ligar pra recepção da Smart Fit e falar que é o Sardinha e perguntar se pode ir lá gravar um vídeo agora. Diz que tem que fechar a academia. Tô indo agora gravar um vídeo. Eu, o bambam. Aí você faz o bambam de longe assim. Bora, pai! Tá, esse é bom. Deixa eu pegar um... Vou pegar um número de mais Smart Fit aqui, peraí. Pô, eu tava treinando com o Igor ontem. Ele do nada metia um bambam. É ele, pai. Como é que... É ele, porra. É ele que eu quero. Vamos buscar. É 13 mesmo, caralho. Vegas. Começa a falar umas coisas assim. Não, vambora. Que zé, Igor. Chama aí, pô. Vamos lá em Vegas, pai. Eu ligo pro WZ, a gente vai no deserto, dá uns tiros. Não tem história. Tô no DJ. Voltei no DJ também. E quero desafiar o Popó. Popó foi otário. E aí, Popó, como é que é? Vamos lutar ou não vamos? Hein? É otário. Liguei pra ele, ele não me atendeu, pô. Liguei pra ele, ele não me atendeu. Se fosse a Juliette ligando, ele atendia. Vocês viram isso no Ticaraca Ticast? Ele falando a Juliette. Puta que pariu, pô. Muito engraçado, mano. Pô, é limitando. Eu sou mais famoso que a Juliette, né? Então tem como comparar, né? Boa lá. Ô, carioca. Hein, hein, carioca. Pô, tô em outro patamar, né? Hein? Hein? Na época que eu entrei no BBB, era no tete-a-tete, pô. Era famoso que todo mundo te conhecia. Hoje em dia tem internet, pô. É diferente. É igual o Neymar e o Ronaldo, pô. Chegava na boate com o Romário e o Ronaldo, parava a boate, pai. Notícia história. Todo mundo parava. Aí ele começa a suar. Ele começa a suar, fica nervosão. Notícia história, pô. Hoje em dia o Neymar chega ali, meia dúzia conhece. Naquele jeito, né? Mas na época não. Na época todo mundo conhecia, pô. Aí ele vai ficando puto. Conheceu o Romário, conheceu o Ronaldo, né? Hein? Hein, bola? Bola sabe, pô. É, pô. Tá caralho. Comendo e apanhado, né? Ele imitando o Bambam. Você tava na academia do Rossi? É. O Marcelo Rossi é um fisiculturista aí também. E ele tava nessa academia, meio que na recepção, assim? Eu tava, tipo, tem um lounge fitness, que é a parte de onde tem uma loja de suplementos embaixo. Foi nessa primeira vez que eu, não, foi na segunda vez que eu vim a São Paulo, acho. E ele já te conhecia, mas cagou, fingiu que nem te conhecia. Mano, eu não sei se ele fingiu ou se ele tava alucinado. Ele passou por mim assim, eu tava em pé assim. Aí ele entrou, aí ele chegou assim, o Rossi tá aí? Mano, acho que tá lá em cima. É meio o caracudo, né? Aí ele falou assim, ah tá, valeu. Aí subiu. Só isso. É meio acelerado. Caralho. Aí depois a gente acabou gravando junto lá, pro canal. Tô tentando achar um número de alguma Smart Fit aqui, mas tá difícil. Pode ser Body Tech também, né? Que é a rede famosa também, Blue Fit lá. Vamos ver se tem. Body Tech é... Então, se ligar pra Body Tech, fala que você tá ligando pra lá, porque a Smart é muito ruim. Você puxa o saco da Body Tech pro cara acreditar no trote, entendeu? Ah, achei uma aqui, ó. Tem aquela academia do Cariani lá, que os caras do Flow treinavam? Ironberg? Ironberg. Pô, pra Ironberg vai ser mais difícil, porque, por exemplo, se o Sardinha quisesse gravar um vídeo na Ironberg, ele só ligaria pros caras. Liga e diz que é o Cariani. Fala que é o Cariani. O Betão. O Betão. Fala que tem uma máquina que tá fazendo barulho, que tá uma bosta. Tem um puxador aí de costas, que tá uma bosta. O Cariani tretou. O Cariani tretou com o Betão. E manda o cara ir na máquina do puxador de costas pra passar o lubrificante, que tá uma bosta. Mas isso não vai funcionar, porque o Cariani não frequenta mais o CT, porque ele tretou com o dono do CT. Putz. Então esse é o dono. Ele não frequenta mais. O Betão tá aí. Eu só queria te pedir pra você mandar ele tomar no cu dele. Ele não é mais o dono da Ironberg. Não, e nunca foi o dono. Ele tinha, acho que, um percentual das ações e ele meio que divulgava, pelo que eu sei. O dono principal é o Beto, entendeu? Fala que ele quer voltar. Mas o Sardinha, ele manda pra uma academia e falando que tá indo lá agora. Nem pergunta se pode. Tô indo aí com a equipe de filmagem pra fazer um vídeo. E começa a falar das máquinas. Por que tem as máquinas que o meu pai criou? Tá, mas o Sardinha tem que ser pra Bodytech, né? É. Porque a Ironberg, ele tem... Vamos ver. Sardinha falaria Bodytech. Porque ele fala Bodybuilder. E o Bodytech? E o Mr. Taste, como é que ele fala? É da Bodytech? Tecnologia do amigo. Bodytech? Body, buddy. E o Mr. Taste, ele fala legal também. Mr. Taste. Não, Mr. Tust. Tust. Ele criou o nome da marca. Foda-se. Porra, onde é que eu apertei pra ligar? Caralho, como é que... Eu vou ligar pra Bodytech Shopping Pátio Paulista. Boa. Essa vai ser. Deixa eu achar o... Então qual é o nosso roteiro aqui? Opa. O nosso roteiro aqui é... Você vai dizer que você tá precisando gravar um vídeo. E que você... Fala, ô querido, não sei se você me conhece. Eu sou o Fernando Sardinha. Sabe quem que é? O da internet? E ele falou... Tem tipo um Zucke, mas já falei com o Cláudio. Tá todo autorizado. Isso, 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 isso. Olha que... Só quero saber se a academia tá vazia já que eu tô chegando, hein? A missão dos caras é tirar todos os alunos. São que horas agora? 10 e 15. Fala que eu... Meio dia eu tô aí. É. Meio dia eu tô aí, tô chegando com todo mundo. Essa bosta desse trânsito. Aí começa a reclamar que eu só reclamo. Que eu tô indo daqui de Ribeirão Preto. Fala umas porra assim. É, é verdade. Tô na estrada aqui chegando já. E fala assim, vai fazendo um shake de whey. Sei lá. Pira, velho. Fala... Que eu tô precisando tomar uma proteína. Vai fazendo meu shake aí. Vocês têm uma lojinha aí? Vocês podiam separar, por favor, um wheyzinho com palatinose pra mim? Pode deixar chacoalhado já? Só tem que ser o whey sem lactose, que eu tenho que caganeira. Eu cargo um pato. Bodytech. Isabelle, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Aqui é o Fernando Sardinha. Eu não sei se você me conhece. Tudo bem com você? Tudo jóia. Eu sou nova na unidade. Era do Brooklyn. Ah, maravilha. Olha só. Eu sou o Fernando Sardinha. Eu sou um fisicotuísta extremamente renomado aqui no Brasil. E eu moro em Ribeirão Preto. Mas eu tô chegando em São Paulo agora e eu gostei de gravar um vídeo de treino por volta do meio-dia. E eu queria saber se vai ser possível, porque eu já falei com o meu amigo Cláudio que trabalha aí, ele falou que eu posso chegar, enfim. Eu queria saber se é possível, porque eu ia pra uma outra academia, só que aí deu bosta, os caras lá são cheios de frescura e etc. E eu não gosto disso. Aí eu lembrei do Cláudio e falei, vou ligar pro Claudinho. Ele falou que eu posso ir aí meio-dia. Meio-dia? Olha, eu não sei. Eu preciso confirmar com o coordenador. Você quer me deixar seu telefone? Eu falo com ele e te retorno? Você consegue chamar o coordenador pra eu falar com ele, por favor? Ele não tá aqui no momento. Ah, tá bom. Aí eu vou mandar uma mensagem pra ele, resolvo pro telefone e te falo. Tá bom, querida. Te agradeço. Tá? Tá bom. Pode me falar. Nove. Nove. Tá jóia. Tá bom? Aí você pode me retornar. Por favor. Eu já fiz minha refeição, pré-treino. Eu tô cheio de energia, duro pra treinar. E eu tô com a equipe de filmagem aqui comigo no meu carro. Ah, tá jóia. Eu falo com ele e te retorno. Como é o seu nome mesmo, querida? Meu nome é Belly. Belly. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Nada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Pô, não conhecia o Sardinha. Isso que é foda. Pô, não conhece o Sardinha? Liga pro coordenador e manda embora, mano. Dá pra tentar outra aqui. Dá. Eu aposto que você não sabe que essa mulher frequenta o showzinho do Coldplay. A gente pode ligar pra uma loja de disco. A gente pode ligar pro Maurício Meirelles também. Porque tem um vídeo do Maurício Meirelles que fala que o Régio Tadeu é um cuzão. Aí você pode falar, ó, toma aqui na internet. Viu um corte seu falando que eu sou um cuzão e começo a brigar com ele. Pô, isso é bom também. Liga pro Danilo. Você tem o telefone? Ah, eu tenho. Fala que quer resolver essa treta de uma vez. Pode ser. Porra, mas ele não vai acreditar. Ele conhece muito a coisa. Vai, se joga. Improviso, vamos. Se não der certo, se enrola e vai. Porra, podia ser... Que arte, porra. Que comédia. Podia ser o Danilo com alguém da Maromba, cara. Faz mais sentido. O Rafinha com alguém da Maromba, você fala? Não, o Rafinha tem que ligar pro Danilo, porra. Caralho. Não arrega, vamos, vamos. Ele não vai acreditar, mano. Não é uma imitação boa, tá ligado? Não, mas é só... Se ele não acreditar, pelo menos a gente tem. A gente tentou. O cara tá querendo arregar. Não, vamos, vamos. Vai ser bom. Pô, mas o do Sardinha tava legal, tá ligado. Então vai, então vai. Você consegue. Foda-se. Deixa eu pegar aqui o telefone do Danilo aqui. Vou me jato. Eu fiquei tão nervoso que minha bexiga deu uma... Mas eu vou falar o quê? Pera aí, vamos ver o que eu vou falar. Fala que é o Rafinha e que você quer resolver a treta. Quer reabrir o Comedians, sei lá. Puta, isso é bom. E aí depois você fala que você quer reabrir o Comedians. Manda ele fechar o My Fucking Comedy Club. Tá ligado? Queria reabrir o Comedians. Tá legal? Não. Fala que o My Fucking... Tá legal a voz? Não. Faz de novo, deixa eu ver. Eu queria reabrir o Comedians com você. Não, tá meio Maria Gabriela. Vamos tentar, pô. Vai. Vai que funciona. Quer que eu ligue? Foda-se. Não, eu tava pensando em imitar o Cortella chamando o Gentilho pra participar de uma palestra dele. Tá ligado? Sobre o quê? Ah, porque ele dá várias palestras sobre vida, trabalho, etc. Mas tem que ter uma sacanagem. Tipo o quê? Uma palestra sobre... Educação sexual. Peraí, quem que vai ser o trote? Eu pensei em fazer, tipo, o Cortella chamando o Gentilho pra participar de uma palestra dele. Tá ligado? É bom. Mas aí teria que ter um contexto. E se tu ligar como Cortella e falar... Pra falar de limite do humor, sei lá. Não, pra falar pro Gentilho largar essa ideia de se candidatar à presidência. Ele vai se candidatar? Aham. Caralho. Ele já lançou pré-candidatura, já. Caralho. Pô, eu não sei. Isso é uma boa também. Posso discar? Pode. Chama aí, vamos ver se vai. Ou então podia ser o Bambam, querendo ir no programa do Gentilho. Hã? Bamba. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança. Coitada mina da Bodytech que tá ligando pra alguém que eu nem sei quem é. Desesperada. Merda, não deu. O cara é muito ocupado, né? O que o Cariano ia falar pro... Pro Maurício Meirelles? Pô, chama ele pra fazer um projeto. De mudar o shape. Vocês estavam sondando os comediantes. Ele propõe isso pra todo mundo. É, e a gente tava escolhendo aqui o cara que tem o pior corpo da comédia e a gente achou você. Eu tava procurando um comediante que eu visualizasse que tivesse uma predisposição genética... Porra, pra ser Mens Fizik. E eu achei em você o candidato perfeito. O Zuckerman é bom também. É, eu tenho o Zuckerman também. Mas ele... Vou ligar pro Meirelles, então vamos ver se funciona. Ou o Rabin. Maurício Meirelles, hein? Vai. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita. Porra, mas ninguém atende. Até parece que o comediante trabalha. É, ninguém usa o telefone mais, cara. Bom, o que a gente podia passar o trote é o Bruno Lambert, né? Que ele tá... E aí oferece o emprego pra ele. Mas é sacanagem, né? Porque daí é mentira, tá ligado? Oferece o emprego. Na Body Tank, inclusive. Liga de Cariano e oferece o emprego pra ele na Ironberg. Diz, eu tô acompanhando... Que tem um projeto de um palco em frente às esteiras da Ironberg pra um cara ficar fazendo stand-up. Durante o... Na aula de spinning, se ele topa. Que é um projeto que ele... Não lembro quem é. A história dele é a seguinte, ele é um comediante... Ah, o que eu te falei lá em casa ontem. Que ele fez piada com o cadeirante. E ele foi cancelado e processado pelo MP. Deixa eu ver o rosto dele pra ver se eu for. E aí ele tá... Ele foi demitido do emprego dele por causa disso. Então essa é a... Essa é a piada. Fala que você sonhou. O Cariano fala que sonhou com um cara fazendo stand-up na frente das esteiras da academia. Pô, parece eu. Lembra um pouco, mas... Então, você pode mandar essa. Porque ele tá sem emprego, ele foi cancelado, ele tá numa situação meio merda. Então se você ofereceu emprego pra ele, que seja uma sacanagem fazer stand-up na Ironberg. Cara, eu já sei. Eu vou falar que vai ter aniversário de algum parente do Cariano e ele quer botar um comediante pra fazer stand-up lá. Durante o treino, tem que ser. E o cara é cadeirante. O parente dele é cadeirante. Tem que falar isso? Porque ele foi cancelado por fazer piada com o cadeirante. Ele falou, você que é bom nisso, então? Você que é bom eu falar de cadeirante. Pô, mas ele não vai aceitar, ele não vai entrar na pilha. É, fala que ele quer contratar um comediante pra fazer stand-up durante o treino das pessoas lá no dia-a-dia, na academia. Pra zoar as pessoas, né? Porque isso é uma situação de merda pro comediante. Ele jamais aceitaria fazer isso. Mas como ele tá... Aí fala, você tá acompanhando a sua história aí, queria te dar uma oportunidade. Eu já achei legal. É, queria te ajudar aqui. Tava pensando em fazer stand-up. Sou muito rico, promete umas coisas assim. Bruno. Bruno. E se ele estiver assistindo esse episódio? Não vai, não vai. Não tá. Não tá, não? Não tá. Não tá. Alô, é o Bruno? Isso. Bruno, aqui é o Renato Cariani. Sabe quem é, irmão? Não sei, cara. Desculpa a ignorância aqui. Quem é o Renato? Prazer, sou o Bruno. Renato Cariani da Musculação, que vai toda semana no Flow. Ô, Renato. Puta, sei sim. Tudo bem, cara? Tudo bem, irmão. Graças a Deus. Eu peguei o seu contato com o Danilo Gentili e eu fiquei sabendo do que aconteceu com você, infelizmente. E eu tô com um projeto de trazer humoristas na minha academia, que é o CTA Ironberg. E eu queria fazer uma proposta a você, pra você vir até a academia, no CTA, e a gente fazer umas zoeiras, umas brincadeiras com o pessoal treinando os alunos. De repente, colocar um palco de stand-up comedy pra você se apresentar. Você toparia? Toparia aí, Natão. Toparia. Agora, você falando aí, eu tô lembrando até da sua voz aqui. Eu lembro dos cortes aí, que você sempre tá nos podcasts aí. Inclusive, eu tenho um amigo meu, fisiculturista, que sempre fala de você. Agora eu tô lembrando, que eu acabei de acordar também, o negócio tá embaçado. Acordou agora! Mas vamos fazer. Você não... Você tá acordando... Irmão, você tá acordando agora? É que depois da minha demissão, de tudo que aconteceu, minha vida, tipo, virou de cabeça pra baixo, né? Então, eu tô voltando a dormir, na verdade, essas noites. Só que eu vou dormir, tipo, tento dormir, acordo. Eu tinha uma rotina bem regrada, assim. Não tinha exercício, mas eu acordava, vai, sete da manhã, dormia às dez, sabe? Eu fazia... Mas depois da minha demissão mudou tudo, ansiedade bate, aí até eu voltar ao normal vai demorar um pouquinho. Mas tô lutando, tô lutando. Putz, cara, é complicado. Mas tenta não deixar de fazer exercício, porque isso vai te ajudar muito. A você recuperar a sua autoestima, melhorar o seu humor, é muito importante. Não? Puta, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Mas vamos fazer aí. Você fala o projeto, a ideia, vamos pra cima, vamos pra cima. Maravilha. Obrigado pelo contato, cara. Maravilha. Eu vou combinar com você, então. Então, vou te passar o endereço do CT Ironberg, tá? Eu tô com o seu telefone. Daqui a pouco eu vou te chamar no WhatsApp e eu vou te passar o endereço do CT Ironberg pra você poder ir lá. A gente fazer uma reunião com o Betão, que é meu amigo, e a gente conversa sobre isso e acerta tudo. Fechou, Renato. Obrigado pela ligação, viu, irmão? Nada, irmão. Que isso? Eu tô aqui pra somar. Eu queria também... Eu queria também... Eu tava pensando uma coisa que é muito engraçada, cara. Eu peguei essa ideia uma vez de um canal de um rapaz dos Estados Unidos chamado James West. Depois você procura. É um vlogger de academia muito fera. E ele tem uma pegada meio humorística. E ele fez uma zoação com umas pessoas meio acima do peso, assim, que estavam fazendo esteira. E eu acho que essa pegada vai ficar muito fera lá no CT, cara. Eu queria muito ver você fazendo isso, porque eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado, viu? Vamos fazer. E quando você quiser... Não sei se você curte ver stand-up ao vivo. Eu tô encartar aí toda sexta lá no Comit Club dos Danilos. Só aparecer lá que eu reservo uma mesa pra você e quem for com você, manda um vinho lá. Se você tomar vinho, lógico. Cara, eu... É bem legal lá a noite só. Eu tomo vinho, mas como eu tô suplementando creatina, não caem muito bem os dois juntos. Você toma creatina? Não, não. Não tomo. Eu tomei um tempo, mas aí eu parei de malhar. Enfim, aquela doideira, mas eu vou voltar agora. Então, cara, a creatina é muito importante você tomar. Se você entrar... Temos uma loja de amigos meus chamada Casal Monstro e suplementos. Você consegue entrar lá e comprar creatina num preço muito fera. E saíram os estudos recentemente que a creatina é muito responsável por melhorar os fatores mentais da pessoa. Ajuda muito em questões de tristeza, de bem-estar. A creatina é o suplemento mais estudado da história. Nossa, que bom saber. Eu vou... Até mesmo não fazendo exercício é bom tomar, é isso? Sim, com certeza, cara. Eu tenho uma vozinha, ela é muito idosa. Eu passo creatina pra ela todos os dias. Ela nem treina, bicho. Mas ajuda muito na questão. Ajuda muito na questão da sarcopenia, que é uma coisa que acontece com os idosos. Conforme você vai avançando na sua idade, você vai começando a perder massa magra. E a creatina ajuda a segurar esse músculo. Nossa, que bom saber. Que bom saber. Eu vou... Eu tenho até aqui a creatina em casa que eu parei de tomar, porque eu parei de fazer exercício. Eu vou tomar já. Qual é a marca da creatina que você toma? É a... Deixa eu pegar aqui. Vê aí pra mim. Um minutinho. É Max, não sei da quanta. Uma caixa cinza. Max Titânio? Isso, Max Titânio. Isso aí. É essa que você tem que tomar. É a marca mais fera. Ah, boa. É essa que você tem que tomar. Eu já acertei lá na largação. Isso aí. É essa que você tem que tomar. Então, eu vou te passar... Eu vou te passar um WhatsApp. E a gente vai combinar pra você ir lá no CT e a gente esquematizar esse stand-up aí. Fechou, Renato. Obrigado, viu, pela ligação. E eu abri até que o Instagram já... Eu sempre que segui aqui. Eu olhei, vudei de novo aqui o conteúdo. Obrigado pela ligação. Fico muito feliz, cara. Valeu, irmão. Depois me manda um direct aí no Instagram pra gente trocar mais ideia também. E eu te passar uns conteúdos, umas ideias. Eu posso te ajudar com a sua dieta. Eu posso te ajudar com os seus exercícios. E, cara, vamos pra cima, irmão. Fechou, foi. Obrigado, viu, Renato. Eu vou te mandar um WhatsApp. Eu vou te mandar um WhatsApp daqui a pouquinho. Eu tô ocupado aqui agora fazendo meus ovos. Daqui a pouquinho eu te mando um WhatsApp pra gente combinar certinho. Fechou, obrigado, Renato. Fechou? Valeu. Valeu, Brunão. Um grande abraço, irmão. Valeu, muito. Prazer, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tadinho, eu tô com pena agora. Eu também. Eu te cutuquei pra você intervir e falar... Ô, Bruna, aqui é o Petri, era o Sueiro. Porque agora ele vai mandar uma DM pro Cariani. Pô, Renatão, obrigado. Quem mais? Quem mais? Pô, sabe o que seria legal? O Bambam tentando ligar pra uma loja de suplemento. O Bambam tem essa coisa de ser famoso. Ganhei o primeiro Big Brother, todo mundo me conhece. Uma loja de suplemento falando assim... Ah, eu sou Bambam, sabe? Big Brother 1 e tal. Queria pegar uns produtos aí. E tô sem dinheiro, mas eu sou famoso. Eu faço a presença VIP. É, é, é. E tentando tirar o máximo de suplemento que consegui, sem pagar nada. Só porque ele é famoso. Eu faço uns stories. Uns history. Uns history. Eu falo errado. Eu faço uns store. Uns store. Uns store da tua loja. Qual empresa? A ideia é redundante, tá ligado? Faço uma loja da sua loja. Qual empresa? Fala uma loja aí. Sei lá. Porra. Max Titânio tem... Não, eles não tem loja. Loja física. São Paulo eu não conheço, cara. Qualquer... E nove suplementos. E nove. E nove. Número nove mesmo. E nove suplementos. SP, bota aí. Vamos ver aqui. Telefone. Aí, ó. Boa. Tá aqui. Achei. Tá ligado que todo mundo aqui vai pro inferno, né? E quem tá assistindo e rindo também. Eu tô com pena do Bruno, mano. Eu já mandei pra ele aqui. Eu já mandei. Pô, o cara mandando no grupo aqui é foda. Que rolê aleatório. Caralho, quanto vagabundo. O cara acabou de acordar e recebeu uma aula do carinho. Você tá tomando creatina? Então, essa aqui é a Max. Vou até tomar aqui. Tinha parado. Moleque, eu tava doido pra ele falar, tipo, integral médio. Alguma assim. É uma boa. Joga essa porra fora. É, eu achei que tinha falado. Essa é ruim. Joga fora. Então, mas eu não falei porque a Max patrocina o Renato. Aí não faria sentido. Entendeu? Mas ele nem ia saber, eu acho. Pô, sei lá. Ia ser mais engraçado ainda. Joga fora. Eles me patrocinam, mas é muito ruim. Joga fora. Eu só faço propaganda. Eu compro da Dragon. Tem que viajar. Vou ligar pra Aqua aqui. Qual é a coisa que você pede pra passar pra alguém na loja? Ou então imita o Renato, tá ligado? Fala, eu quero falar com a loja de suplemento. Aê. É o Bambão. O Roche, tá aí? Vai, Aqua Academia da Moca. Podia ser o Sardinha também, né? Não, o Bambão é legal. Bambão, 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 Bambão. Aqua Academia, Luana, bom dia. Bom dia, Luana. Aqui é o Bambão. Eu queria saber se o Horst tá aí, pô. Sabe se ele tá aí? O Horst não. Não tá aí? Não. Ele falou comigo pra eu passar aí hoje, pra eu pegar o suplemento, que eu tô sem suplemento lá em casa, pô. Ele falou, Bambão, passa aí na Loud Fitness, sacou? Aí eu vou pegar o suplemento aí com ele. Ele falou, pode chegar, papai. Tá tudo separado aqui. Eu queria saber se o rapaz aí separou. Tá, qual que é o seu nome? Bambão, Kleber Bambão, pô. Ganhei o BBB. Oi? Kleber Bambão, campeão do BBB, pô. Sou amigo do Horst. Ah, tá. Tá bom, eu vou perguntar aqui se tá separado, tá bom? Tá bom, vai. Eu fico no aguardo, no aguardo. Ok. Desligou. Vou ligar de novo, agora eu vou pra matar puto. Desligou na minha cara? Caralho, a mulher só voltou e pegou e eu desligo. Que merda, hein? Caralho, que bosta, né? Os atendentes do Brasil. Vamos ver esse quadro de funcionários aí, Horst. Porra. Pô, foi foda pra caralho a mulher, percebendo que era o Bambão. É, liga pro... Ah, tá, peraí que eu vou lhe ver. Bambão, pô, ganhou o BBB. Tá maluca? Tá surda ou tá cega, pô? Na Ironbag tem suplemento lá? Na Ironbag? Tem, tem uma lojinha ali. Então tu pode falar que é o Bambão. Eu posso falar outra coisa também. Pergunta se o Betão tá aí. Queria falar com o Beto, pô. Mas essa... Patrocinar minha luta com o Popó. Mas essa aí... Ele faz a cara de maluco do Bambão. Mas essa aí de buscar suplemento é bom, porque você vai ter que dar uma lista e não termina nunca a lista. Fica falando até a pessoa cansar. E fala os nomes errados, pô. Whey Protein, sei lá. Criatina, qual que tem? Qual marca que tem? Me vê 5. Opa, peraí. Então vou ligar pra Ironbag de São Caetano, tá? Isso. Ai, cara. Pra Ironbag de São Caetano eu podia até imitar o Jorlã que o nego ia acreditar, né? Por quê? Ele vai lá? Ele treina lá direto. Todo dia. Ah, então vai. Aí vai litar lá na recepção. Ele fica lá o dia inteiro. Não, mas vai de Bambão primeiro. Vamos tentar esgotar o Bambão. Tá, vale. Então Ironbag de São Caetano. Sua chamada está sendo encaminhada pra... Meu Deus. E ligar pra... Tá ligado pra de Floripa aqui. Lá é tanto a academia de bodybuilding que o recepcionista largou e foi treinando. Ele foi treinando. Largou o telefone. Pô, a gente tá descobrindo hoje aqui que atendente nenhum de academia trabalha. Ironbag de Floripa, tá? Bambão tá lá. Chegou no aeroporto. Cheguei de Vegas. Mete uns... Tava lá de DJ. Tô de Jurerê. Ele agora é de falar de Jurerê. Vai. Grave seu recado agora. Que isso, mano? A academia é 24 horas que não tá aberta. Cara, ninguém usa telefone mais, bicho. Bicho, que bosta. Eu tenho o do Aronês, mas acho que ele atende. Porra, mas eu vou imitar quem? Liga de Bambão se a gente quer fazer um vídeo com ele. Blue Fit telefone, vamos ver. Tem São Caetano. A Blue Fit tem suplemento lá? Tem loja de suplemento também? Acho que não, mano. Mas podia ser alguém querendo ir lá treinar. Tipo o Bambão, por exemplo. Já que nenhuma dele deu certo, né? É. Podia tentar. A mulher da Aqua deve tá puta. Muito bom, velho. O telefone vai ficar fora do gancho até a mulher ir embora. Deve ter chegado pra outra pessoa e falou, ex-BBB, suplemento. É, o Bambão ligou. O cara desliga? Cara, será que tem muito ex-BBB que liga querendo coisa de graça só porque ele é ex-BBB? Ah, deve ter. De certeza, mano. Eu acho que quanto mais recente o BBB é, mais... Mais isso acontece. É. Mais o cara tem a ilusão de que ele é alguém, né? É. Mano, Arthur, depois tenta a Aqua de novo pra ver se a mina atende dessa vez. Tá. Dá boca. A Blue Fit não tem telefone. Show. Pelo menos eles são honestos, né? Já que ninguém vai atender, nem telefone tem. Porque é moderna mesmo, né? É. Acho que é só no WhatsApp pra entrar em contato com eles. É. Vamos ligar pra Aqua de novo, né? É, liga aí, vamos ver. Esse telefone. Você entendeu que eu te abençoo? Falando que é uma filha da puta aí, me deixou no vácuo. É pra esculachar mesmo, pô. É pra enlouquecer. A tua academia, Luana, bom dia. Luana, bom dia. Aqui é o Baban. Eu liguei agora há pouco, alguém desligou na minha cara aí, pô. Tava esperando. Ah, sim. A ligação caiu. É. Eu perguntei pra lei e ele falou que não tá sabendo de nada. Não tá sabendo de nada? Eu posso te passar a lista dos suplementos? Que daqui a pouco eu tô chegando aí. Tem que separar, pô. Ah, e você vai ter que ver com eles, porque aqui é da academia, não da loja. Você tem o telefone da loja? Não tenho. Não tem o telefone da loja? Não. Tá bom, eu vou... Eu vou ter... Você consegue chamar algum representante aí da loja pra eu falar? Que eu tomei esse tempo, tô dirigindo. Hoje à noite tem festa. Vou fazer DJ. Tô na correria, pô. Não, não consigo agora. Ele tá atendendo. Tá bom, então. Obrigado. Depois eu vou falar com o Horst aí. Valeu. Ok. Caralho, mano. Que atendimento. É, porra. Caralho. Eu achei que fosse só no Rio que as pessoas tivessem má vontade pra trabalhar. Tô visto aqui também. Não, não. Ele tá atendendo. Porra. É o Bambam ligando. Liga pro Oronês, pô. Vamos ligar pro Oronês. Que ele fala pra marcar uma luta de boxe. Ele... Que vai ser você e o Popó, que já tá resolvido. E aí o... E ele e Botura. E o Cardio antes da luta é ele e Botura. Isso, isso. Mano, o Gabriel ama a minha imitação do Bambam. Ele vai saber que sou eu. Aí se ele souber, vai ser ele. É, legal. Melhor ainda, a gente parou com ele já. Peraí. Vamos lá. Ele vai falar assim, putz, vai se fuder, Igor. Sei que é tu. Essa hora eu tô cozinhando pras meninas. Grave seu recado agora. Ele apertou no botãozinho de desligar. Tá calculando os macros. Não é possível. Não é possível. Não dá pra passar um trote. Tenta uma Smart Fit que a gente não tentou. Putz, liga pro... Smart Fit não tentou. Smart Fit não tem telefone. Procurei aqui. Putz. Achei uma. Ro Soul Energy. Suplementos alimentares. Onde fica? Fica... É um patrocinado aqui, deixa eu ver. O bom é que loja pequena, o cara geralmente que atende é o dono. Então ele quer fazer negócio pra melhorar a loja dele. Se for loja de rede, o atendente quer que a loja se foda. Esse. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Kleber Bambam, da Ro Soul Suplementos. Isso, mano. Olha só, meu camarada. Eu tô no hotel aqui perto. Hoje eu vim fazer uma festa aqui em São Paulo, fazendo uns negócios aqui. Eu tô precisando de uns suplementos. Queria saber se tu pode fazer uma listinha pra mim, pra eu ir aí pegar. Ah, eu já chamo a galera, faz uma presença VIP aí pra dar uma moral pra tua loja. Tem como? Pode. Se você quiser, tu pode mandar no WhatsApp que você precisa e eu separo pra você. Eu tô sem tempo agora, irmão. Eu tô dirigindo. Eu tava no hotel aqui perto, já tô saindo agora. Vou daqui a pouco ali pegar as marmitas e depois eu ia passar aí na tua loja. Eu posso falar os suplementos que eu queria? Faça uma listinha. Tu faz uma listinha pra mim, pai? De que não existe? O endereço? Não, não. Eu queria te falar os suplementos que eu preciso, que eu vou passar aí daqui a pouco. Aí tu faz a lista, eu já chego aí com a rapaziada, já explodindo, abrindo, já chega. Todo mundo junto. Aí vai lotar, pai. Ah, entendi, não, pai. Passa aí, passa aí, sim. Sem problema nenhum. Posso falar a lista, então? Não entendi. Tá falando a ligação? Eu posso falar os suplementos que eu quero? Isso, se chegar lá na hora, a gente separa pra você lá. Ah, tá, que eu queria... Eu queria te passar uma lista, pai. Que aí eu já chego, já resolve tudo. Vai tá cheio, tua loja vai lotar, papai. Tem muita gente que me conhece, pô. Eu ganhei o primeiro BBB. Ah, entendi. Eu também tinha uma coisa aqui pra... Anota aí pra mim, que hoje, meu irmão, tu vai vender igual água, papai. O cara desligou. Ele falou, ah, tá, pera aí, então, que eu vou anotar. Eu faria isso também. Pô, o Bambam não tem moral nenhuma, cara. Que merda. Porra, o Bambam falou em vários podcasts. Só tu perguntar, todo porteiro me conhece, pô. Só tu saber, Bambam. Porra, conhece, mas não atenderia ele. Caralho, hein. Mano, próxima viagem minha pra São Paulo vai ter uma foto minha no aeroporto de Congonhas. Procurado. Proibido de entrar. Falsidade ideológica, né? Ainda bem que não precisa de visto pra entrar em São Paulo. Senão eu ia ser negado. Caralho, deixa eu... Peraí, deixa eu... O Bruno Lambert me mandou umas coisas aqui. Depois que eu falei que era um... Que era um trote. Ele mandou aqui. Liga pro Diguinho. Ele mandou aqui. Fala que ele viu o Diguinho na academia. O Bruno Lambert me mandou aqui. Tomei 200 gramas de creatina, achando que o Renato mandou. Ele mandou aqui. Liga pro Diguinho de Bambam. Falando que... Fala que viu o Diguinho na academia. Porque o Diguinho começou a academia recentemente. Diguinho do Gentili? É. Caralho, o Bambam tá muito sem moral, mano. Sério, tô assustado. E fica insistindo. Fala, o Diguinho, eu quero ir lá no The Noite pra ser entrevistado. E o Diguinho vai falar, não. Provavelmente ele vai falar, não sou eu quem chama. Aí, não, não. Chama lá. Fala com o Danilo. Fala com o Danilo, pô. Meu amigo. E fala que ele tá treinando errado. Tava vendo você treinando na academia. Tá tudo errado. É, não. Esculacha. Ele treina. Então, a história é essa. Que o Bruno Lambert me mandou que o Diguinho começou a academia recentemente. Mas ele começou mesmo? É. E aí, diz que o Bambam, você viu ele na academia. Tá tudo errado. Vou te dar um treino. Não, não. Seja escroto. Fala assim, você é um bosta. Tem que sair. Tem que parar de malhar. Você é um gordo. Mano, ninguém vai atender. Não, acabou. Ninguém atende mais telefone. Eu acho que esse episódio, ele marca o fim da era dos trotes. E isso, essas chamadas, chegam pra pessoa com um número desconhecido? Eu não sei. É pelo Skype. Eu não sei como é que chega lá. O que que aparece? Isso aparece um número gigante. O que é o episódio de desinformação? Trote. Ah, eu botei esse nome aqui no Skype. Mas eu não sei se aparece pro cara isso aqui. Eu posso mudar a qualquer momento esse nick, né? Deve aparecer um número gigante. Escreve Kleber Bamba. Campeão do BBB1. Peraí, isso eu... Eu vou ligar pro Aronês no meu número mesmo pra gente... Pode jogar. Falar com ele. Valeu. Peraí. Porque o Aronês é ouvinte também, né? E tá ouvindo agora a gente falando isso aí. Eu não sei se tá ouvindo agora, mas ele... Inclusive ele assina a... A plataforma aí. Nos acompanha. Deixa eu conectar aqui na mesa. Top, bicho. Caralho, eu fui... Moleque, eu fui na casa dele ano passado aí. Cara, vou te levar na Oktoberfest. É uma festa massa que tem aqui do lado, sabe? Tu vai se amarrar, bicho. É muito legal. Tem várias cervejas. Tu vai curtir. Mano, cheguei lá, só tinha velha. Só tinha velho na festa, mano. A gente foi quinta-feira de tarde, tá ligado? Porra. Foi muito... Você foi lá em Guaramirim? Fui. Alô? Alô, bicho. Sou eu. E aí? Beleza? Beleza, cara. Tudo bem? Tá com o Igor aí, é? Tô, cara. Tô com o Igor aqui. Tô de bola. Eu tô ao vivo por acaso, né? Você tá ao vivo, cara. No canal Fitness... No podcast Fitness Flexível. Então se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal, bicho. Deixa um like. E aí? O que tá fazendo de bom aí? Cara, eu tava fazendo minha filha parar de chorar nesse exato momento. Ah, te atrapalhou então. Não, mas conseguimos, conseguimos. Deu tudo certo. Como é que ele fez a filha parar de chorar? Filha, para de chorar, por favor. Te dou uma bowl de uma maçã. Ai, caralho. Como é que é a casa nova aí? Ficou bonita, hein? Eu acompanhei na... Ficou, mano. Ficou. Tô acabando de pagar os últimos boletos agora. Agora é só alegria. Boa. Do caralho. É, foda que tem que jogar. Agora o cara tem que ficar cortando a grama, cuidando dos bichos na entrada, atirando aranhas e tudo no tal lugar, mas... É a vida. É a vida de pai, né, Gabriel? É, exatamente. Eu recolhi brinquedo no chão. Mas é isso aí. E dá tempo de treinar? Dá, né, porra? Por isso que eu fiz uma academia dentro de casa, rapaz. Tá maluco, porra. Puto cara, fez uma academia em casa, hein? Que vida, hein? Que vida fera. É, né? Fera. Gabriel, a gente tá com o Igor aqui, que tem um milhão de vozes, e a gente precisa de ideias pra trotes, cara. Trotes? A gente tava pensando em ligar pro Botura e propor uma luta de boxe contigo. Como o Kleber Bambam. O Kleber Bambam falando. Primeiro vai ter que ser o Kleber Bambam e ele, depois eu com ele. Ou qualquer coisa eu faço primeiro. Tranquilamente. Será um prazer. Toparia? Toparia, seria um prazer. É que tu luta kickboxing, né? Já tô há um tempo parado, mas eu começarei o treino amanhã. Porque tem um ódio no cara, você viu. Então a gente pode armar essa lutinha aí? Ah, velho. Se o cara não vir com a arma pra cima de mim... Trouxe armas, meu. Não, ele vai lutar alguma coisa lá, você luta outra coisa e a gente resolve essa confusão no ringue. No tete-a-tete. Tá bom. Ai, caralho, velho. Olha que vocês me arrumam, né? Ó, metade já topou. Agora falta a sua botura. A gente vai ligar pra ele agora, põe ele na linha agora e vocês conversam, tá? Ótimo. Bem legal isso aí. Vai ser show de bola. Tô de sacanagem. Não quero te atrapalhar aí. Boa, boa. Quando eu vi a tua ligação, eu já pensei merda, cara. Mas resolvi atender mesmo assim, tá ligado? Aí quando eu vi, tava falando comigo mesmo, tá ligado? Caralho, a ligação tá com eco. A única torre de telefone que tem em Guaramirim caiu. Fica dando eco, cara. Eu não senti fazia, mano. Caralho. Então tá, valeu aí. Um abraço. Valeu, Gabriel. Um abraço. Valeu, um abraço aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio ponto TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma